As delegacias de pronto atendimento, de trânsito e de homicídio de Caxias do Sul agora funcionam em um único endereço. A nova central de polícia foi inaugurada oficialmente pelo secretário da Segurança Pública, César Schirmer, e pelo governador José Ivo Sartori. Que esse trabalho que nós temos hoje na área de segurança, ele tem que ser cada vez mais permanente, mais prioritário e cada vez mais integrado. A violência não descansa, agora a sociedade e os governos também não podem descansar. Vamos dando um passo cada vez nessa caminhada que vai ser muito longa, mas eu tenho certeza que nós, Schirmer, meu caro secretário, meus dirigentes da Polícia Civil e todos os servidores, todo mundo, tenho certeza que nós já alcançamos muitos resultados efetivos. Durante a inauguração, também foi feito o anúncio do edital de concurso para a Polícia Civil. Segundo ou terço, saiu o edital para 1.200 novos agentes policiais e o concurso para delegados sai daqui, já está autorizado pelo governador, quantos são? 100 delegados. 100 delegados de polícia, então, o ano que vem nós vamos ter na mão os instrumentos necessários para aumentar o efetivo de todas as instituições da segurança pública.